Com o cartão Credicard Mastercard, coisas incríveis acontecem. Eu vou falar pra você uma coisa incrível que eles estão fazendo. É o projeto Street Shopping, que é um shopping a céu aberto. Eles separaram várias lojas, um dos pontos comerciais mais fortes de São Paulo, que é o Itaim Bibi, João Cachoeira e Mediações. Separaram lojas que vão vender pra você o preço à vista com o seu cartão Credicard Mastercard. Ou você pode parcelar também com o cartão em três vezes sem entrada. Moleza, você vai comprar vários tipos de produtos em várias lojas diferentes, lojas de qualidade. E o que é mais importante, você vai ter o estacionamento à sua disposição pra você parar durante duas horas gratuitamente. É só levar até o estacionamento a hora que você for embora. O comprovante de venda do cartão Credicard Mastercard, carimbado pela loja. Simples, né? Essa promoção começa a partir de segunda-feira, dia 24, e vai até o dia 5 de junho, das 9h30 até as 19h30, de segunda a sexta. E os sábados, das 9h30 até as 15h. Estacionamento grátis, então, no Side Park, Uiaia, 91 e Clodomiro, Amazônia, 567. E o Estapar, na Rua João Cachoeira, próximo a C&A. É só apresentar, então, o comprovante de venda do Credicard, carimbado pela loja. Agora você vai ver as lojas que estão fazendo essa promoção. Street Shopping, o Shopping a céu aberto. Vamos lá, então?